Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Nobru acabou ficando sem acreditar ao testar aí o novo Tatsuya, né? Todo mundo sabe que ele foi meio que nerfado nessa atualização, antigamente era 3 dash, só que agora você utiliza somente 2, beleza? Só que o que aconteceu? A Garena fez uma mudança onde você consegue usar o Tatsuya pulando. E tá rolando aí o novo bug, muito apelão, o Tatsuya tá muito quebrado mesmo. Então agora o Nobru vai equipar ele e vai testar esse bugzinho aí, beleza? Então vamos ver aí qual foi a reação dele, mas antes deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Oi, 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 meu Deus, Yano, eu tô quase morrendo, mal caído o bagulho, velho. Toma aí, boa. Me ajeitei agora, hein? Meu Deus do céu. Tá do pneu mundo, o cara ainda me cancelou, velho. Que carinha miserável. Beleza. Mano, Free Fire parece até que tá mais liso, né, rapaziada? Free Firezinho tá legal, hein, mano? É, Free Firezinho tá legal, filho. Mano, free Firezinho tá legal, velho. Mano, gelinho novo, já tá em choque. Eu sinto que você tá em choque. Meu Deus, cara. Tá bom, eu morri logo já pra nascer de novo. Isso aí quebrando, tá ligado, família? Isso aí quebrando, tá ligado? Ah, você já sabe pra onde eu vou, né, vida? Fala que tem um carrinho aqui pra me levar, mano. Fala que tem um carrinho aqui pra fazer a boa pro Nobruzeira. Fala. Valeu, família. 15k na live é nóis, ó. Ó o carrinho ali me esperando, filho. Esquece. Já vou pegar essa caixinha aqui embaixo. Vambora, vou fazer a boa aqui. Demorou, tropa? Boa. Mano, tô com MP5. Eu ia tentar pegar uma paradinha ali, mas... Mano, leva mal não, mano. Não vou pegar essa caixa aí nunca, filho. Mas só se eu dar mais uma luteada aqui. Pegar o coletinho 3 ali na guarita. Eu vou parar lá só no drop, filho. Mano, a dungeon voltou, né, rapaziada? A dungeon eu acho muito maneiro, mano. Muito maneiro o dungeon no Free Fire, tá ligado? Valeu, família. Já batemos 10k de like. Muito obrigado aí pelo carinho, tropa. Ó, tem um carinho de carro vindo, viado. Viano, meu mouse carregou. Meu Deus, viado. Não é possível que meu mouse carregou de novo, viado. De novo isso aqui, viado. Não é possível, viado. Eu não consigo deixar meu mouse carregado nunca, viado. Não, vou jogar essa primeira partida com o mouse carregando aqui agora, tropa. Deu ruim. Para de buzinar, efe de rapariz. Ficar buzinando, né? Demorou. Demorou, demorou, demorou. Pô, tá suave. É isso mesmo. Onde caiu o drop, viado? Já caído um drop para carregar por aqui, não foi? Já carregaram esse drop, viado? Que isso? Os caras já carregou, filho. Os caras é rato, tá? Ó. Cuidado. Mano. Vou morrer para esse cara, velho. O meu mouse, velho. Como é que tá, velho? Irmãozinho. Eu não tá entendendo aqui. Não tá entendendo, pai. Falei para tu parar de buzinar. Tu tá buzinando até agora na minha orelha, maluco. Porra, perdi a linha com esse parceiro aqui, troca. Perdi a linha com ele, mano. Mano, eu tô jogando com o mouse, hein, rapaziada? Se eu tiver numa pinança aí, me perdoa, mas eu tô jogando com o mouse, hein, mano. Não esquece. Mouse com fio. Não é do jeitinho que o pai joga. Maizão, já... Humilhado. Aí! Nobrezeira, velhão! Vai tomando, bebê! Vem com o homem. Bota as caras aí pra tu ver, filho. Porque quando eu tô te vendo... Ah, esse carinha, mano, esse carinha vai tomar na hora que ele... Viado. Calma. Você tá deitando no chão? Levanta aí dessa peixe aí, rapaz. Você levanta. Vai levantar não, então toma, peitão. Rapaziada, eu juro que essa chuva de peito é só até... Tá ligado? Eles entenderam, né? Só até o meu mouse carregar um pouquinho aqui, mano. Valeu, família. Quase 18 mil pessoas, rapaziada. Só agradece de coração, mano. Abrimos live outro horário aí. Mesmo assim, vocês estão fortalecendo pra caramba, tá ligado? Só agradece de coração mesmo, tropa. Vocês são um f***, amigo. Vamos pra reparador aqui. Vou matar o carinha daqui, né, mano? Tinha um carinha aqui ruxando no parceiro. Olha lá, ó. Ele deitado lá. Ô, amigão. Levanta, né, amigão? Levanta. Primeira partida se... Pô, calma aí, rapaziada. Meu Deus, filho. Que arma é essa aí, amigão? O cara tá com a arma ali dando um peito sinistro, tá? Machuca aquele peito ali daquele cara, velho. Usa dash e pula? Rapaziada, tá mandando eu usar dash e pular, tropa? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Quando usa dash e pula, tropa? Eu não sei o que que acontece, rapaziada. Por isso que eu tô perguntando pra vocês, né, mano? Pra mim aqui tudo é novidade, né? Esse Free Fire cansado aqui, deu. Mano, o cara tá atirando em mim, não é possível, velho. Não é possível que esse cara tá atirando em mim, não, velho. Não vai tomando, vai. Vai tomando. Só porque você tá atirando em mim dentro do gás. Igual um pateta. Tá ligado? Faz tensão, meu parceiro. Vai pra safe. Depois você troca a tira. Olha lá o outro bocó ali, ó. Ô, amigão. Vou dar dash e pular, hein. Eita! Tá pra... Moleque! O boneco tá voando, viado! O boneco tá voando, tropa! Meu Deus, vou fazer de novo. Calma! Mano! Pula no finalzinho da habilidade, rapaziada. Tá falando no começo, não, tropa. No finalzinho. O bug do Tatsuya é muito simples. Primeiramente, você vai dar o dash. E no finalzinho ali, você vai dar um pulo. É muito fácil. Viado! Mano, mentira. Aí, aí, aí você está de brincadeira, viado. Tem um cara nas minhas costas? Meu Deus, que cara horrível, mano. Para de ser telador aí, irmãozinho. Olha isso, velho. O cara tá atacando ainda. Horrível! Vai tomando, rapaz! Eu boto pra chorar mesmo. Viado, agora tem que... Mano, como é que eu vou sair dessa safe, viado? Tirolesa? Será, tropa? Tirolesa? Tiroleps? Viado, pra qual lado que é o quitão, viado? Rila um quitão aí, pega essa tirolesa logo, pelo amor de Deus, cara. Ela vai morrer, meu parceiro. Ela vai morrer, meu parceiro. Meu Deus, olha onde fechou essa safe, viado. Não tem um carro, não tem um nada, tropa. Eu morri, mano. Aqui eu acho que eu morri demais, tropa. Vocês não acham, não, que eu morri, velho? Não vou nem atirar naqueles caras ali, filho. Vou passar direto, tropa. Como quem não quer saber de nada? Eu acho que eu saio desse gás, hein, tropa. Ah, os caras estão atrapando. Meu Deus, para de atirar em mim. Você tá dando um gás igual um idiota, viado. Que cara maluco, viado. Olha o gás. E aí, amigo? Viado, olha o outro cara atirando de dentro do gás, né? Viado, que cara lagado, desgraçado. Mano, que cara desgraçado esse aqui, tropa. O cara tá mais lagado que tudo, irmão. O cara só teleportou, viado. Agora ferrou, mano. Ah! Mano, olha a safe, viado. Sem nem o que fazer, tropa. Sem nem o que fazer, mano. Ah, doentão ainda fica a minha tira. Ah, que eu morri, tropa. Eu acho que eu morri, mano. Rila, rila. Me liga. Morri? Morri? Calma. Calma que temos um jogo. Temos um jogo. Não tem dash, não tem nada, viado. Ai, meu Deus. Mano, que raiva, tropa. Que raiva. Mas tá bom, tá bom. Primeirinha aí pra nós dar uma brincada, entendeu? O Nobru, infelizmente, não teve muita sorte nessa partida, né? Acabou morrendo para o gás. Ele também viu ali que a Danger voltou. Essa atualização do Free Fire tá muito top. Eu mesmo voltei a jogar Free Fire e já senti uma grande diferença. Realmente tá muito top. Comenta aí se o seu Free Fire está um pouco mais leve. Porque eu joguei no finalzinho da atualização passada e joguei nessa nova aqui. E já senti uma grande diferença no emulador. E o meu irmão, que joga no mobile, também falou que mudou muito, tá certo? Então, sim, teve uma mudança ali na sensibilidade. Parece que o Free Fire tá mais leve realmente. E agora o Tatsuya tá muito bom, né, cara? Você pode surpreender ali os seus oponentes no CS Rank. Eu tô usando ele muito, porque realmente tá muito apelão. Tem também ali a chegada da Danger, né? Até o Nobru notou isso. A Danger no Free Fire é muito top. E aquilo, rapaziada, quem morre pra Danger já sabe o que é, né, cara? Toma cuidado com isso aí. Eu ainda não joguei uma ranqueada. Já peguei mestre ali no CS Rank. E não joguei Rank ainda, né? Porque tem essa questão de não jogar com o mobile. E a partida fica com poucas pessoas, né, no emulador. Aí fica um pouco ruim. Tomara que a Garena, em breve, arrume isso, né, cara? Ela já tá lançando a ranqueada para alguns influenciadores. Tomara que, mais pra frente, ela lance aí para todos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tô postando vídeos aqui no canal às meio-dia. Porém, pode sair a qualquer momento um vídeo novo aqui, beleza? Valeu? Falou! Tchau! 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 Tchau!